Fala galerinha do Matflix, beleza? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com o cone. Coincidentemente, eu tava vindo pra cá, passei pela lei seca, eu falei, porra, seu guarda, você pode prestar o cone em dois minutinhos só pra gravar uma aulinha? Porra, o cara não me emprestou. Felipe, cadê o cone? Tá aqui, Vitor, pega aí. Aqui, galera. Então nós temos aí o nosso cone. Então vamos poder falar um pouquinho da nossa geratriz do cone, opa, da geratriz do cone, da altura, do raio da base, pra poder contextualizar isso daí, por isso que a gente trouxe o nosso cone. Galera, aula de cone. Então vamos lá. Antes de começarmos, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e curtir as nossas fotos no Instagram. Nós temos aí, ó, tá aparecendo aqui embaixo, arroba matflix.matemática. Então nós temos aí que dentro do cone, primeiro é importante saber que existe uma relação pitagórica entre a altura do cone, o raio da base e a geratriz. Essa relação é importantíssima, por quê? Porque muitas vezes você não tem a altura, que é primordial para o cálculo do volume. Nós temos aí que o volume de qualquer cone é dado por um terço do produto da área da base vezes a altura. Então por isso que eu falei da relação pitagórica inicialmente, tá? Então vamos lá. A área da sua base, como eu preciso para o volume, qual é a área da base? Como vocês estão vendo aí, que a base do cone é um círculo. Consequentemente, a área do círculo é πr². Nós temos que a sua área lateral, caso você queira calcular, é dada por πrg. Novamente a importância da nossa relação pitagórica, da geratriz, da altura e do raio da base. Beleza? E caso você queira a área total, a área total é a soma da área da base mais a área lateral. Galera, espero ter sido claro. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir e inscrever no nosso canal. Grande beijo!